Bem, está aparecendo essa mensagem quando você abre o VirtualBox para poder usar os adicionais para convidado. Bem, vou te mostrar como corrigir isso aí, tá? Na realidade, não é nenhuma correção. E sim, você vai precisar baixar os adicionais para convidado para poder expandir a máquina. Note que eu estou aqui com o VirtualBox e ele é assim, né? Mesmo que eu expanda ele aqui dessa maneira, ele não vai expandir do jeito que eu quero. E mesmo que eu venha aqui e expandir dessa maneira, ele não expande também da maneira que eu quero. E nem na opção de visualizar o modo de exibição, ele também não vai expandir da forma que eu quero. Então, o que eu faço então? Inseri imagem de CD dos adicionais para convidado. Não foi possível encontrar o arquivo de imagem de disco dos adicionais para convidado do VirtualBox. Deseja baixar esse arquivo de imagem da internet? Baixar, ele vai procurar, aguarda, baixar e aguarda também. O arquivo de imagem de disco dos adicionais para convidado foi baixado com sucesso. Aí tem um site aqui, que é o site justamente do... Vou aqui copiar o link. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, não esquece de deixar like. Isso é bastante importante, tá? Eu estou baixando aqui o arquivo, tá vendo? É a imagem ISO do adicionar para convidado. Usei aqui o vírus total só para verificar. Vou abrir aqui a imagem. Visualizar isso aqui. Aqui dentro para vocês verem que não tem vírus algum. Vou vir aqui, selecionar, certo? Então, é seguro. Vou inserir. Agora, dispositivo. Inserir imagem de CD dos adicionais. Aqui dentro. Deixa eu só vir aqui em visualizar. Vou abrir essa parte aqui do explorador. Este computador já aparece aqui, ó. Dou um duplo clique. Abro aqui o VirtualBox. E aí sim, eu consigo agora instalar tranquilamente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês passo a passo. Deixa like, comenta, compartilha o vídeo. Isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Avança. Next, next. E aí, a gente vai precisar agora da reboot, né? Reiniciar. Finalizar aqui. O sistema vai reiniciar. E quando voltar da reinicialização, ele já vai voltar com a tela expandida. Se ele não expandir automaticamente, a gente vai fazer um processo aqui que ele vai expandir. Deixa eu só desmarcar essa opção para ele aplicar dessa maneira. Para a gente poder fazer expansão do Windows aqui no Linux Mint. Paulo, não expandiu ainda. O que é que eu faço? Bem simples, tá? Deixa eu só carregar aqui. E para ele expandir, eu vou clicar aqui em cima. Ele vai ficar dessa maneira, certo? Agora, para ele poder expandir de fato, basta clicar aqui, ó. Novamente, ele vai expandir. E olha só. Expandiu a tela. E aí, você pode agora usar o seu... Agora, você pode usar o Windows dentro do Linux Mint aí tranquilamente.